Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de um presente que sinceramente, pelo menos nesse, pra mim, a Natura arrasou. Arrasou no presente que eu acho que vai agradar muitas pessoas. Não tanto pelo preço, mas sim pelo presente, certo? Antes de mostrar aqui, se inscreve no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, o presente, eu tenho que falar que a Natura tá muito a mesmice nos presentes dela, está sim, mas esse ela arrasou. Por quê? Geralmente a Natura traz sempre o presente do essencial, essencial exclusivo, com alguma coisa. E esse presente aqui é muito difícil, na verdade, é difícil dela voltar, já geralmente é só pro dia das mães e geralmente vem só ele. Na verdade é o essencial exclusivo. Então se você gosta do essencial exclusivo, flor alta, gente, que é o branco aqui, geralmente a gente espera o ano inteiro pra Natura trazer ele pro dia das mães e tudo mais e só vem ele. E agora a Natura vai presentear, vai presentear não, quem quiser vai se presentear com a Natura, o essencial exclusivo e mais um óleo exclusivo, tá gente? Essencial exclusivo floral, mais um óleo do essencial exclusivo floral. Pela primeira vez, pelo menos, eu não lembro que tem vindo o óleo desse perfume aqui, tá gente? Eu sei que muita gente gosta dele. Eu, ser sincero, não é o meu gosto, não é o meu favorito, porque ele lembra muito pra mim, na verdade, pra mim, praticamente a mesma colônia do Florata Flores Secretas, pelo menos essa versão minha aqui, certo? Então, sinceramente, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta. Então, ó, o presente vai vir o Del Perfum, então, essencial exclusivo floral, mais um óleo corporal exclusivo, tá gente? De 150 ml, aquele que vem naquela embalagem igual o shampoo, geralmente, sabe? Mas tá de R$ 287,90 por R$ 169,90, economia de R$ 118,00 aí. É carinho, é carinho, como eu falei, é um presente caro, mas é um presente que eu acho que vai agradar muitas pessoas por causa desse item exclusivo, que pelo menos pra mim, eu nunca vi. Eu nunca vi vinho óleo do essencial exclusivo floral, certo? Lógico, lá no espaço tal, sempre tem um presente de conto, sempre tem um pouquinho mais baratinho, então, entra aí no box de formação, aproveite os lançamentos, mais cupom da Natura que tá dando lá. Quando abrir esse aqui, corre lá aproveitar se você gosta dele. Pra quem aí não conhece o essencial exclusivo floral, eu sugiro que passe conhecer ele pra ver se vocês gostam. Se você gosta do Florata Flores Secretas, com certeza você vai gostar muito desse que. Se você não gosta, assim como eu, você não vai gostar dele. Mas, em qualquer caso, tem resenha dele completinha no canal, vou deixar aqui nos cards, aqui, a resenha completa dele. E também tem um vídeo comparando perfumes iguais, que não precisa ter, se você tem um, não precisa ter outro, certo? Tem dois vídeos falando desse essencial aqui no canal, então. Então, é isso. Quem gosta, deixa aí nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam desse super presente que eu achei, sim. Fantástico. Uma coisa nova, pelo menos, na Natura. Parabéns. Então, é isso. Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de formação. É Silso Santos, Anderlá, Inoficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau. Tchau.